Oito de maio eu vou contar um poema do Braulo Bessa, na corrida dessa vida. Na corrida dessa vida você deve entender que a gente vai rastejar, vai cair, vai sofrer. A vida nos ensina a caminhar, só depois vamos correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho, que vencer não é chegar, é aproveitar o caminho. Sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor e com cada decepção, com cada vez que alguém lhe cortar o coração. O futuro é obscuro e é às vezes no escuro que a gente enxerga a direção. Aprenda quando chorar, aprenda quando sentir saudade, aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom e aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender é saber desviar das pedras da ingratidão, do buraco, da inveja, da curva, da solidão, expandindo o sentimento e tirando do sofrimento uma grande lição. Sem parar de aprender, aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada silenciando o rancor. Experimente o mundo, prove de todo sabor, sinta o mal, o céu, a terra, sinta o frio, sinta o calor, sinta a sua caminhada e dê sempre uma parada por qualquer lugar que for. Pare, não tenha pressa, não carece acelerar, a nossa vida é curta, nós temos que aproveitar. Nessa intensa corrida que a chegada é a partida e ninguém pode evitar. Por isso que o caminho tem que ser bem respeitado, deixando para trás algo bom para ser lembrado. Vivendo uma vida plena e fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim, lá na chegada quando o fim é evidente e a gente percebe que foi tudo tão de repente e aprende na despedida que o sentido da nossa vida é sempre seguir em frente.